Ai, ciclo? Ciclo o que? Eu quero ver se você adivinha. É o ciclo 10, exatamente, gente. Chegou mais um pedidinho do ciclo 10 na consultoria Luciene. Vou logo falando de dicas maravilhosas pra vocês. Ciclo 10 tá uma promoção maravilhoso, exatamente. Essas bisnagas, elas tomam um preço sensacional. E eu falo pra vocês, gente, o preço que eu nunca vi, tá um preço muito bom pra poder vocês ter estratégia aí pra dia a dia, tá? Um presente no dia a dia, que você coloca esse hidratante com creme de mão, você pode colocar esse também com creme de mão. Veio maracujá, castanha, eu peguei as quatro, tá? Andiroba e veio também açaí, exatamente, essas quatro fragrâncias aí, tá bom? Aproveitando que tava na promoção o maracujá, você pode tá fazendo o kit aí do dia dos namorados com o hidratante e o frescor maracujá. Já dá um kit maravilhoso, tá? Esse daqui, uma sugestão aí pra presente do dia a dia, você coloca com a caixa de andiroba, fica perfeito. Esse com frescor de açaí também fica perfeito, né? Porque é uma bisnaga bonita, ó, tá? Então dá um excelente kit, tá bom? Então é sobre isso e tem uma promoção incrível nesse ciclo 10, tá cheia de promoção, tá, gente? Ó, eu falo tanto que eu quero até tossir. Cereja e avelã tá no preço incrível, 2 pelo preço de 1. É, pro dia dos namorados aí também é uma proposta muito boa. Desculpa. Então, assim, ciclo 10 tem muita, muita promoção boa. E uma dessas promoções que eu convido vocês aí, se vocês vendem, a tá apostando pra vender, é cereja e avelã, tá? Eu peguei 2, querendo pegar 1.000, né? Peguei 2, ó, peguei 2 combozinhos, tá? Comprar um e ganhar outro. Outra promoção bafônica aí pra vocês, que eu queria pegar 1.000, é os refis que estão na promoção. É, eu peguei algodão, peguei cereja e avelã e peguei essa fragança de ameixa e flor de baunilha, tá? Sensacional. E outra promoção que está maravilhosa, exatamente, gente, é, caiaque, caiaque aventura, tá numa promoção... Gente, tem muita promoção no ciclo 10, se preparem, ó, promoção, compra um e ganha outro. Vocês sabem que promoção de compra um e ganha outro é sensacional. Coloca numa caixinha com dois sabonetes, virou uma lembrancinha aí pra um presente. A partir de 14 anos já dá pra usar a caiaque aventura, porque é uma fragrância leve e fresca, tá? Esse ciclo tá recheado de várias promoções. É, eu não sei se eu já falei desse, mas eu vou repetir, porque eu tô sem espaço, gente, vida de consultor é assim, tá? É, o Cronos pra pele oleosa também está numa promoção. Refil também está numa super promoção, calma aí, calma aí, porque eu não sei se eu já falei ou não, mas eu vou colocar aqui, tá? Pra vocês, novamente. Refil tá na promoção, tem muita promoção boa nesse ciclo 10, tá? E agora entra também presente pro dia dos pais que eu vou usar aqui em namorados. Vamos lá, peguei um kit biografia, querendo pegar mil, mas eu não posso, então eu tô com muito pé no chão pra comprar. Gente, ó, um kit biografia, porque eu tenho biografia aqui, então acho que não... Por mais que o preço esteja bom, eu não acho que há necessidade de eu me endividar, porque esse produto tá excelente, mas não é o momento de eu fazer dívida, tá? Então é assim, se eu tenho, e por mais que esse produto esteja numa promoção incrível, Se eu não tivesse aqui, eu investiria mais, mas pelo fato de eu ter, eu não vou pegar, porque eu não quero fazer dívida, tá? Então é sobre isso, eu só peguei um mesmo, querendo pegar um monte, né? Mas não posso. É, essência... Gente, tem combos no ciclo 10, tem alguns combos. Eu não sei aí até quando na sua região vai, mas converse com a sua líder, porque biografia tem combo, essencial tem combo, aí depende muito do nível, mas tem combos que saem mais barato. Ó, esse daqui, por exemplo, é um combo, eu peguei um combo de 5, ó, de 5 essencial. Aqui tem 4 essencial, porque o combo sai mais barato, tem um desconto adicional, ó. Peguei 5. O que que vem nesse combo? Cada... cada... vem 5 kits, tá? Cada kit vem 2 unidades de sabonete e o pós-barba. Então eu peguei 5 combos de essencial, porque sai numa proposta maravilhosa. E como aqui eu vendo muito essencial, por mim eu pegaria 50 combos. Mas não posso, né? Então a gente pega o que pode. Peguei esse daqui também, o Sr. N, tá? Peguei um só, o preço dele está incrível, mas... Eu só tenho 2 clientes de Sr. N, então não resolvi não investir muito, tá bom? Aqui tem as demais 3. A caixa, olha que linda, gente, a caixa de essencial, tá, né? Tá tão linda. Ó, 5 caixas de essencial, tá aqui, ó. Tá bom? Esse aqui eu vou fazer estratégia aí pro dia dos pais... Dia dos namorados e dia dos pais. E aqui tá os pós-barbas, tá? Ó, esse aqui é os pós-barbas. E aqui veio as embalagens. Gente, obrigada aí pelas dicas. O que fazer com essas caixas? Adorei. Embora eu não tenha o tanto tempo, né? Porque tem algumas dicas que... É... Requerem muito tempo, né? E minha vida é tão corrida, então... Por enquanto aqui, ó... Mas eu agradeço muito as dicas de vocês. Muito obrigada, tá? Teve muita gente que deixou dicas aí. E prometo que quando eu fizer alguma dessas aí eu venho compartilhar com vocês, tá bom? Aqui veio sacolinha, porque isso aqui é vida, né? Porque a gente faz um presente maravilhoso e coloca nessa sacola. O creparavê, gente, eu peguei essas necessaires. Que por final, né... Caramba, que necessaire linda. Pelo menos na foto. Ela é linda. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó... Eu sou a louca da necessaire, gente. Eu tenho... Eita, caramba. Oxê. Meu Deus, eu peguei duas. Só veio uma? Ah, tá... Gente, ela é enorme. Meu Deus. Olha que linda. Ela é linda. É tipo aquele... Aquele tecido de praia, ó. Na frente ela é toda furadinha. Nossa, gente. Essa daqui pra viajar. Ela é perfeita. Ó... Dentro vem a menorzinha, ó. Nossa, eu vou mostrar pra vocês o quanto de coisa cabe dentro dessa necessaire. Pra vocês terem uma noção. Gente, ela é enorme. Ela é gigante. Pode comprar que vale a pena o preço que tá lá. Ó... Eu coloquei os quatro hidratantes aqui da Ecos. Que vocês sabem que é grande. E, ó... Cabe mais quatro Ecos aqui dentro, tranquilo. Ela é enorme, gente. Ela é enorme, tá? Enorme, giganteza. Olha... Olha assim. Olha a altura dela. Ela... Ela dá cinco... Ela dá seis dedos, em fé. Aqui, ó... Aqui na lateral... Ela tem seis dedos... Tem mais... Tem... Ó... Cinco. Dá sete dedos na lateral. Ela é bem grande, tá? E a pequena... Vou colocar aqui pra vocês terem uma noção. Ó... A pequena... Ela não é pequena, tá? Pra vocês terem noção. Cabe um body splash deitado. Então, olha o tamanho dessa necessaire, ó. Dá uma mão e cinco dedos. Ela é enorme, tá? Vale muito a pena. Então, essa aqui foi a necessaire que eu peguei, tá? Então, deixa eu compartilhar um pouco com vocês aqui sobre... Ah, tem mais coisa aqui. Sobre ciclo... Sobre ciclo... Dez. Tá incrível. Cheio de promoção maravilhosos. Tá um ciclo assim. Se a gente não tiver... Opa. Se a gente não tiver pé no chão... A gente... O negócio fica feio, viu? Gente, tá muito corrido por aqui. Porque é uma data comemorativa muito próxima, né? De pagamento. Então, é gente pra pagar. É gente querendo comprar. Ah, é gente querendo cesta. Então, tá bem corrido, ó. É... Aproveitar junto e misturado. Eu vou falar pra vocês agora de Eudora, tá? Finalizando Natura, ciclo nove. Ciclo dez. Está incrível. Com muitas estratégias. Com muita proposta boa. Então, eu convido vocês a prestar atenção no que vocês vendem, no que vocês não vendem. Porque, por exemplo, cereja e avelã. Ah, os hidratantes da Ecos, bisnaga, está sensacional. Os presentes do Dia dos Pais estão incríveis. Muita promoção boa, gente. Que vale muito a pena aí você verificar o que você vende, o que você precisa. E se você pode investir. Se não pode investir, divulguem pra vender, tá? Sobre Eudora agora. Eudora tá me fazendo raiva. Porque olha isso aqui, ó. Eu hoje vou verificar os pedidos. Porque esse daqui, gente, eu pedi o shampoo e o condicionador. Veio só o shampoo. É uma tristeza. Tá uma tristeza. Esse pedido era um pedido de mil e pouco. Eu não sei quanto que veio, mas veio uma merreca. Ó, peguei esse estojo que estava disponível. Pensando aí no Dia dos Namorados. Esse daqui está vendido. E esse daqui eu peguei pra experimentar. Porque o preço estava incrível lá, tá? Vou abrir essa... Ó, olha a caixa, ó. Um pedido de mil e lá vai porrada. Só veio cinco produtos. É uma vergonha. É uma vergonha nacional. Bora ver o que veio aqui. Mas eu não vou reclamar, tá, gente? Vai fazer o quê? Quando os meus clientes pedem Eudora, eu falo, Gente, posso ser que não tem, tá? Vocês estão preparadas? Ah, Lu, pede pra ver. Então tá bom. Mas eu fico com uma raiva. Ó, olha o que veio. Nessa caixa. Uma caixa desse tamanho pra vir só isso. Veio a máscara. Veio o shampoo. O condicionador. E a água... É... A água lamelar. Isso que veio aqui no meu pedido da Eudora, tá? Vou aproveitar pra... Vou aproveitar... Vou aproveitar que eu estou aqui. Tem caixa da Jequiti, tem coisa da Boticário. Vai ficar um vidro misturado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, né? Porque eu tô sem tempo. Então eu vou mostrar a nova sacola do dia dos namorados da Boticário. Sensacional, tá? Calma aí. Eu vou pegar pra vocês rapidinho. Tá tudo bem com vocês aí? Gente, vocês que não me conhecem, sejam bem-vindos. A minha lua é acelerada a si mesmo. Ó, hoje... Ai, calma aí. Hoje meu marido foi lá na central pegar um pedido meu. E aí... Ai! Como eu não havia pegado a sacola porque não tinha chego ainda, dos presentes do dia dos namorados, elas chegaram. Elas estão aqui. Vou mostrar pra vocês como que ela é. Linda! Olha essa sacola da Boticário. Que arraso! Olha isso, gente. Parabéns. Boticário arrasa, né? Olha isso, gente. Que coisa linda! Eu tô apaixonada. Apaixonada. As tags do dia dos namorados. Está linda também da Boticário. Olha que coisa linda. O cabelo tá coçando porque tá sujo. Olha que coisa linda, gente. Apaixonada. Então é sobre isso. Correria maravilhosa. Espero que você também esteja correndo bastante. Espero que você esteja se dedicando à consultoria. Pra poder você ver resultado, você precisa se dedicar. Eu sempre costumo falar. Pra gente ter uma boa colheta, nós temos que plantar e esperar o tempo certo. Não adianta querer colher aquilo que você não planta. Então vamos plantar pra gente colher. Tá bom? Então é isso. Obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo. E ó, não se esqueça que eu não sei o que vai sair primeiro. Mas eu vou mostrar de novo a visão. Olha a minha mesa. Não tenho mesa. Jesus, socorro Deus. Beijo. Obrigada pelo carinho de vocês aqui comigo, tá? Um beijo.